Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Evidentemente que Kant não está falando contra a privacidade. Kant está falando contra a vergonha. Isto é, tudo que eu não puder contar como fiz. Porque se alguém souber que fiz, ficarei com vergonha de ter feito ou de que saibam. Então, nem inicio a ação.